Chegamos ao final da lição dessa semana Foi um prazer estar com você aqui recapitulando Esse tema tão importante E extraindo lições para a nossa vida Hoje eu quero de forma breve aqui fazer as considerações finais Do tema que nós estudamos ao longo da semana A primeira consideração que eu quero fazer É que os caminhos de Deus muitas vezes são um mistério Nós não os compreendemos por completo Mas precisamos apenas confiar E para isso eu gostaria de mencionar O texto que está no livro do profeta Isaías No capítulo 55, versos 8 e 9 Diz assim Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Às vezes pensamos em uma perspectiva muito limitada Pensamos que aquilo é o melhor Que aquele é o caminho ideal Mas Deus que tem a compreensão do todo É quem sabe de fato o que é melhor para a nossa existência O que é melhor para a nossa vida Podemos confiar que esse Deus que conhece as coisas É o Deus que quer guiar a sua vida também Eu gostaria de deixar duas perguntas para a sua reflexão nesse dia A primeira pergunta Ou afirmação já É que no milênio as perguntas serão respondidas De que forma isso te ajuda a confiar em Deus Sabendo que Ele trará as respostas das perguntas que hoje nós não encontramos Talvez uma resposta plausível De que forma isso te ajuda a confiar nesse Deus e nesse Criador A segunda questão O modo pelo qual Deus guiou você no passado O ajuda a confiar nele quanto ao futuro De que modo ao olhar para o passado Você é instigado a confiar na presença de Deus em tua vida Deixe essas reflexões para que você possa pensar ao longo do dia E possa esboçar a sua confiança em Deus Ao longo da sua vida Confiando que Ele é o Deus que tem as rédeas desse mundo em suas mãos Ele é o Deus que agiu no passado O Deus que nos abençoa no presente E o Deus que virá em um futuro breve Nos resgatar deste mundo mau Deus seja contigo Que Deus abençoe E eu quero finalizar com uma oração Pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas Senhor Deus, muito obrigado pelo tema que nós estudamos ao longo dessa semana Obrigado por aquilo que nós aprendemos Que Ele é continuar ajudando-nos a confiarmos a cada dia Que o Senhor tem tudo sob controle E que podemos confiar Que as perguntas para as quais não encontramos respostas hoje Em breve serão respondidas Que possamos confiar que o Senhor Que guiou o teu povo no passado É o Deus que está hoje nos guiando no presente E que nos guiará no futuro também Em breve quando encontrarmos Cristo Jesus São mesmo que te pedimos No nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor Amém Deus abençoe E um feliz sábado para todos nós Abraço E um feliz sábado para todos nós Obrigado.